Nós estamos na nona edição da Conferência Nacional de Assistência Social, que tem por finalidade fazer uma avaliação dos últimos anos, das deliberações das últimas conferências, desde 2005 até então, quando foi implantado o Sistema Único de Assistência Social, e uma análise de quais deliberações já foram efetivamente implantadas, quais ainda estão em andamento e o que é considerado como desafio e necessita ser mantido na agenda pública. Também há um propósito de apresentação de novas propostas, de aprimoramento daquilo que já foi instituído, ou mesmo de instituição, implantação de novas ações, de novos serviços, e de normatizações, orientações, para que realmente se consolide o Sistema Único de Assistência Social em todo o Brasil. A análise feita até agora é de que grande parte das deliberações anteriores foram efetivadas, por exemplo, a implantação de serviços, a especificidade das atribuições de cada ente federativo, a criação e legislação do Sistema Único, a normatização, orientação para os trabalhadores, a constituição das equipes de referência para os atendimentos, a integração com benefícios de prestação continuada, o Programa Bolsa Família, ampliação na cobertura do número de atendimentos. Agora, o que precisamos? Precisamos que cada um dos serviços tenha um patamar de qualidade, com indicadores que possam ser muito pensurados e acompanhados, e que respeite as especificidades e peculiaridades de cada uma das regiões, que estejam voltados para públicos específicos, como população de rua, comunidades e povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, extrativistas, que seja considerada questão de gênero, de raça, de etnia, nesses respectivos atendimentos, que haja uma capacitação, foi já instituído com um plano nacional de capacitação permanente, já foram capacitados 67 mil trabalhadores, mas no universo de 590 ainda temos muito a caminhar com metas a todo ano, que seja feito um planejamento sistemático, com atribuições e metas, isso já foi pactuado por estados e municípios, mas agora é preciso implementar. Nós temos várias questões de aperfeiçoamento, inclusive de solidificação da participação dos estados e municípios no cofinançamento destas ações. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL